Música Porra, tá massa né galera, duas bandas dos anos 60 e 70, numa Kombi, andando aqui para o Nordeste E aí só fazendo show, curtindo, tá maior doideira, viagem mesmo Essa é a segunda parte da turnê né, a gente fez 10 shows no estádio de São Paulo, mais 6 agora, com já xixins Música Em outubro a gente volta, faz mais uns 8, 9, lá também no sul Rio de Janeiro e tal E aí tá surgindo um monte de show aí, a galera tá gostando pra caramba do LP, né, dos shows e tal Música A tiragem tá acabando, mas a gente, é, de 500 cópias É, a gente agora deve providenciar aí uma tiragem suplementar Pra cobrir os pedidos, que são muitos, graças a Deus Tá fluindo legal e tá dando uma boa repercussão, a gente tem tido boas críticas Música E tá sendo bem legal isso, porque a gente tem, por onde a gente tem passado as pessoas têm gostado Então, a gente acha que tá acertando Música A gente tá planejando gravar agora no final do ano, ano que vem a gente tá lançando Lucifer Rising agora em 10 polegadas É, vai ser um EP, né, um EP É uma peça de 30 minutos, uma trilha alternativa pro filme do Kenneth Anger, que é o Lucifer Rising Música A gente compôs pro Festival Coquetel Molotov, lá de Recife E aí ficou legal e a gente resolveu o que vai ser o segundo disco Esse é meia hora de som, que a gente quer lançar num EP de 10 polegadas, colorido e tal Deve sair no ano que vem Então a gente quer lançar um monte de coisas, compacto, EP, discos triplos, fita cassete também Esse primeiro disco demorou tanto pra sair que vai sair um monte, ano que vem, tomara Música 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 Tem uma coisa que meu pai falou desde cedo, se for fazer som, só toca em banda doida É isso Esse é o início, né, cara, tocar em banda doida Porque quando a coisa começa a ficar certa e profissional demais, não flui, velho Tô te falando que não flui Música 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 Música